E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal do Nando, canal de Colorado, pra gente conversar um pouco mais, atualizar o dia do Internacional, as coisas que estão acontecendo, o Inter que tem esse confronto no domingo contra o Atlético Paranaense, e nesse momento não tem um lateral direito pro grupo de jogadores, vai ter que ser improvisado, a gente não sabe se o Vitão vai ou não pro jogo, há um impasse, já falei no vídeo passado ali sobre isso, nesse momento a informação que se tem é de que o Igor Gomes é que vai ser o zagueiro, com o Bruno Gomes sendo o lateral direito, o Rafael Borré tem lesão confirmada, para aí por quatro semanas, mais ou menos, então sim, são questões aí do Inter que a gente tem que abordar, porque os problemas estão se acumulando e o que mais tá me preocupando é esse negócio, né, de o Bustos esforçou pra sair, o Arangues forçou pra sair, o Hugo Malo já saiu, o Maurício queria sair, agora o Vitão diz que não quer jogar. que 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 tá acontecendo? Já tá inscrito aqui no canal, não tá ainda? Então descreve no meu canal, me dá essa moral aí, descreve no canal, deixa o teu like também, tá? E deixa eu lembrar pra vocês que esse canal tem o apoio do Grupo Reurbane, tá? Que tem feito uma diferença danada aí pras pessoas, Grupo Reurbane, o pessoal hoje tá se deslocando pela Zona Sul também, né? Porque muita muita gente tá nesse momento já que acompanhou aqui pelo canal e essa é isso é que eu fico feliz, né? A gente que acompanhou pelo canal e chamou o serviço do pessoal da Reurbane, né? Condomínios, loteamentos que estão sendo todos eles regularizados, que o pessoal tava lá e não tinha papelada, não tinha documentação, não tinham como fazer. Chamaram a Reurbane e tá todo mundo fazendo a sua regularização, pegando a sua, né, a sua casa própria, um nome com a tua matrícula, né? O teu nome, seja o teu terreno, né? Qualquer coisa que, teu imóvel, enfim, a tua propriedade no teu nome, que é o sonho de todo mundo. Então, se tu tem algo assim, tá com esse problema, tá buscando uma solução, chama aí o pessoal da Reurbane, que com certeza eles vão te ajudar, tá? Nessa situação. Bom, gente, o Rafael Borré tá com lesão muscular, muscular, tá? Previsão de parada de quatro semanas, um mês fora. Ele saiu no intervalo do jogo, né? A gente viu, ele botou a mão ali, parecia que, será que é grave? Não e tal, não se imaginou. Agora, lesão muscular, tem que fazer um exame, né? Fez exame, quatro, quatro semanas, no mínimo, e sabe como é que é lesão muscular, né? Sabe como é que é lesão muscular. Bom, então, nesse momento, o Valência vai ser o cara lá da frente, como já vinha sendo, e essa coisa de achar o lugar Borré e Valência fica adiada um pouco. Nem Borré, nem Alan Patrick. Então, o Inter deve estar se arrumando aí com a presença do, de mais o Thiago Maia entrando, com um volante ao lado dele. Nesse jogo deve ser o Romulo, Thiago Maia e Romulo. O Bruno Gomes deve fazer a lateral direita, e aí na linha de três, o Bruno Henrique, o Gabriel Carvalho, o Wesley e o Enner Valência. É por aí que tá se caminhando o Internacional. Como eu falei pra vocês, a informação é de que o Vitão pediu pra não jogar, já quanto Palmeiras ele tinha pedido pra não jogar, e o Roger conversou com ele e tal, e ponderou que tá bem, vai jogar. E que agora ele não quer jogar contra o Atlético Paranaense. E o treino tá sendo fechado, mas pelo que a gente sabe, até o Igor Gomes estaria também fazendo já o treinamento na posição, e por isso também o Bruno Gomes assumindo aí como o cara da lateral direita, porque não tem um lateral direito no mercado nesse momento. Até tô vendo uma situação aqui, se o Inter tinha mandado alguma coisa, né? Até mandou aqui, né? A primeira entrevista do Roger, daqui a pouquinho já vou, já vou também aqui mostrar pra vocês, tá? Então essa é a situação, gente. A situação do Vitão é uma situação complicada, é uma situação que a gente, a versão do staff do Vitão, dos seus representantes, é que o Inter no meio do caminho mudou uma coisa que tava combinada, sumiu de oito pra dez, subiu de oito pra dez milhões de euros pra vender o Vitão, e aí que o Real Betis tirou o corpo fora, e isso aí teria desagradado muito o Vitão, né? Então, enfim, mas e que é complicado, é, gente, que é complicado, é, não sei se teve um problema com a enchente, foi a derrota pro Juventude, o Cudê cabisbaixo, começam a ter muitas informações, o Cudê era um cara que, 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 que tinha bom relacionamento com alguns, nem tanto assim com outros, ou seja, não era o grupo todo fechado, isso a gente sabe que não funciona no time de futebol, o grupo todo tem que estar fechado, né? Então são várias questões que agora começam a se ver, e com o departamento de futebol não profissional, que é o caso do Inter, o presidente tomando todas as decisões do futebol, centralizando tudo, né? A coisa degringolou, e aí a gente viu que, né? Eu não quero inocentar aqui, não é nem inocentar, mas tirar a responsável, o que o Arantes fez foi ridículo, foi feio, o que o Bustos fez foi feio, né? Agora, é incomum isso, tanta gente querer ir embora, é incomum, num clube que paga bem, né? Tem lá, né? Sua relevância, né? Um grande clube e tal, é incomum isso acontecer, mas é fato, e tudo assim, ó, era o Cudê só o problema, e aqui eu não tô falando mais de questão tática, tô dizendo de relacionamento, tá, mas o Bustos já queria sair, o Cudê já tinha ido embora, agora é o Vitão e o Cudê já não tá mais aí, o Arangues, o Cudê também já não tava mais aí, né? Então tem, tem mais coisas aí que tão, que tão acontecendo que a gente precisa estar informado. Vamos dar uma olhada aqui no, no, no vídeo que o Internacional mandou, do, do novo zagueiro Colorado, vamos ver uma palinha aqui, vamos botar tudo, né? Vamos dar uma passada pra ver quando é que ele fala. Aqui a chegada dele, ó, vamos ver. Bom, primeiro, graças por la bienvenida e se é uma felicidade enorme estar aqui, obviamente um equipo com tanta história e com tanto renombre de Brasil, é um orgulho que tenha confiado em mim, assim que, nada, contento de estar aqui e já com muitas ganas de estar no campo. E aí, vamos ver se você já tinha contato com o chino também, por o tema também do Uruguai, e, nada, desde que eu cheguei me han tratado super bem, é algo que eu lhe comentei a minha família apenas cheguei, que se portaram todo o mundo, desde o utilero, o cozinheiro, me han dado a bemvenida, é incrível, assim que, nada, e em quanto ao clube, nae vai a dar dúvida da história de Inter, assim que, eu lembro, obviamente, a época de a última Copa que ganhou internacionalmente, é algo que me dá muito orgulho, que é algo que está presente e que não passou sem muito tempo, assim que, por que não, essa história não se pode haver repetido em pouco tempo? Boa, gente, boa, gente, tá aí, ó, esse é o, é o, 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 o Agostinho Rogel, né, sendo apresentado, filha de treinando ali, né, tá aí o zagueiro, gente, tá aí o zagueiro, tá aí o cara pra jogar, eu gosto de zagueiro uruguaio, tomara que ele se acerte aqui, o cara de bola aérea boa, tomara que consiga fazer história aqui no internacional. Bruno Tabata, já fez o exame, está tudo certo, e se espera que ainda hoje o Inter anuncie o meia Bruno Tabata, meia canhoto, que estava jogando no Catar, e aí veio pro Palmeiras, não estava tendo espaço no Palmeiras, chega pra ocupar essa, essa vaga aí na, na linha de três, aberto pela direita, um canhoto jogando pelo lado direito, como o Inter utilizava o Maurício jogando por ali, né. Ainda deve ser definido, talvez ainda hoje ou até o final de semana, a contratação com o Samir, jogador zagueiro, que era do Flamengo, carreira do Flamengo, e que hoje joga no Tigres do México. Estava indo bem no Tigres, fez boa trajetória, mas no momento ele é reserva, então, né, tá pra negócio, tá pra negócio, e é um zagueiro canhoto, também, se diz que tem boa bola aérea, não, talvez assim com o tanto se fale do, 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 do do Rogelio, né, esse sim tem uma grande bola aérea, destacada, assim, a gente vê, mas é também uma das virtudes que se fala do Samir, enfim, seria esse o zagueiro que o Internacional, nesse momento, estaria mais próximo também de anunciar, e o Inter tem pressa, o Inter tem pressa, a gente tá vendo aí o impasse com o Vitão. Lateral direito, o Inter não tem no grupo, não tem no grupo. Ah, sobre o Agostinho Rogel, já tá no BID, tá, já tá no BID, tá treinando, tá no BID, se quiser o Roger botar pra jogar, é com o Roger, eu acho que vai precisar um pouco mais de tempo, mas tá aí, já tá no, já tá, já tá treinando e também já tá no BID. O Inter não tem hoje um lateral direito, tá, não tem lateral direito, e agora a gente fica esperando pelo impasse com o Vitão, né, será que o Vitão vai pro jogo, não vai pro jogo, se for pro jogo, vai em que condições pro jogo, vai a fim, né, vai fazer como, vai, né, querendo sair, essa é uma questão a ser trabalhada agora durante semana e grave, gente, muito grave, já não tem lateral direito, o cara que é seu lateral é zagueiro, então ele terá que ser o zagueiro, né, é bem problemático, o momento agora é complicado, né, e os números também são complicados, o Inter hoje tá, é o primeiro fora da zona de rebaixamento no campeonato brasileiro, um pontinho só, acima do Fluminense, que é o primeiro dentro da zona, então tem que ganhar do Atlético Paranaense, tem que superar todas essas dificuldades e ganhar do Atlético Paranaense. que coisa que aconteceu com o futebol do Inter, hein, que coisa aí, o silêncio dos dirigentes, do presidente, não acontece nada, nada, uma troca de vírus de futebol, sem nada acontecendo no departamento mesmo de futebol, né, que nos sinalize pra algo, é o presidente tomando a frente, né, da condução do departamento de futebol internacional, é assim que as coisas têm avançado, né, a profissionalização do departamento, ela ainda está longe de acontecer, foi uma promessa de campanha, mas infelizmente não aconteceu, tá bom, gente, muito obrigado aí pela companhia até agora aqui, você pode ser membro do meu canal também, tá, seja membro do canal, tá, tô querendo gente pra debater, os membros do canal, tô esperando vocês, só mandar WhatsApp aí, dizendo que quer participar do debate, tá bom, não esquece de se inscrever também no canal, deixar teu like, e lembra, tá, Grupo Reurbane, guarda bem esse nome, se tu tá querendo ter a matrícula da tua residência, da tua casa própria, do teu terreno, do teu sítio, né, ou se tem um negócio, um condomínio, um loteamento, procura Reurbane, trata de ter a papelada toda no teu nome, valeu? Grande abraço, gente, vamos lá, vamos falando, atualizando, e esperando os próximos passos aí sobre o internacional, grande abraço. Regularize seu imóvel, conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária, mais de 15 mil matrículas entregues no sul, contato pelo WhatsApp, 519-8488-5294, Grupo Reurbane, desde 2007, regularizando sonhos.